Bom pessoal, bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. Primeiramente eu quero pedir a vocês que já deixem o gostei no começo do vídeo, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações. Fernanda Lacerda, Léo Stronda e Rafael Ilha estão na sétima roça de A Fazenda 10. O trio foi definido em votação realizada no programa Ao Vivo desta segunda-feira, 5, mas um deles terá a chance de se tornar o fazendeiro na prova de terça-feira 6 e sair da Berlinda, além de ficar imune à próxima votação do reality show. Léo Stronda foi indicado pela fazendeira da semana, Katia Paganotti, enquanto Fernanda foi a mais votada pela casa, com 5 indicações. Por ter recebido o maior número de votos, a mendigata teve que escolher um dos peões da baia para ir para a roça e escolher o Rafael Ilha. Kaique Aguiar, que era alvo dos votos da equipe Água, ficou fora da votação após ganhar imunidade com a chama azul da semana. A formação da roça foi interrompida por alguns minutos por Matos Mion, que anunciou que o poder da chama vermelha da semana foi anulado após Kaique falar em voz baixa com Fernanda sobre as informações do envelope. A produção checou e voltou com as imagens e o Kaique soprou informações do envelope para Fernanda. A produção reviu várias vezes, não justifiquem o que ele disse. O poder da chama vermelha está cancelado, não pode fazer nada fora o que a gente combine. Não é para ler em voz alta, explicou o apresentador. Então pessoal, quero saber a opinião de vocês. Quem vocês acham que vota como fazendeiro aí de A Fazenda 10? Quem vai escapar dessa roça? Deixem abaixo aqui nos comentários. Então é isso aí, se inscrevam no canal para receber todos os nossos vídeos. Valeu!